8 horas, 4 minutos e agora direto de Brasília, também falando sobre dinheiro público, mas outro dinheiro, não é Cláudio Humberto? Bom dia. Olá Thaís Freitas, muito bom dia, bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque a divulgação feita ontem no fim do dia pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral da distribuição do dinheiro que o Estado brasileiro obtém batendo a nossa carteira. Eles não falam em reduzir despesas, sabe por quê? Porque precisa arrumar dinheiro para pagar absurdos como, por exemplo, o fundo eleitoral. São 5 bilhões de reais que são tirados do bolso de quem paga impostos neste país para financiar campanha eleitoral desses malandros. É muito difícil a vida do brasileiro, né? São 5 bilhões de reais divididos de tal maneira que somente três partidos concentram alguma coisa como 40% do total desse bolo. São dois, mais de 2 bilhões de reais distribuídos entre o PL, entre o PT, Partido dos Trabalhadores, e também o União Brasil. São os partidos que acabam ficando com a maior parte, a maior fatia desse bolo, desse bolo sujo, obtido dessa forma, né? Na verdade, a classe política, depois de muitos anos, décadas, protagonizando escândalos de corrupção, né? Recebendo propinas antecipadas a título de financiamento de campanha eleitoral. O que eles fizeram para se livrar de investigações, se livrar de Polícia Federal na porta às 6 horas da manhã? Eles simplesmente criaram a lei, a do fundo eleitoral, a do fundo partidário também, que os autoriza a simplesmente abrir a porta lá dos cofres públicos do Tesouro Nacional e tirar o dinheiro que eles querem para financiar as suas próprias campanhas eleitorais. Do mesmo modo que todos os demais setores do segmento, dos setores públicos, também o fazem. Fazem, vão lá e arrumaram uma maneira de pegar uma cópia dessa chave e tirar dinheiro para as suas mordomias, para os seus privilégios, para os seus apartamentos funcionais, carrão com motorista, e outras mordomias e regalias e salários absolutamente inaceitáveis que a gente assiste no setor público. E aí, em vez de esse setor público reduzir despesas, para tirar esse peso das nossas costas e financiar o desenvolvimento do país, por exemplo, ou de estimular o desenvolvimento da economia, o que é que eles fazem? Eles aumentam ainda mais os impostos. É exatamente essa a lógica do presidente Lula, o que é uma lástima, o que deveria ser prioridade. O Brasil simplesmente foi negligenciado, tem sido negligenciado, e está levando o país à bancarrota. Todos os indicadores indicam um país em declínio, sobre todos os aspectos, mas, sobretudo, o aspecto da economia. E como é que é distribuído esse dinheiro do fundão eleitoral? Esse dinheiro é distribuído com percentuais que eles próprios definiram. Quase metade desse dinheiro, 48% do fundo eleitoral, é distribuído entre os partidos de acordo com o critério de número de deputados federais. É por isso que é tão precioso o mandato de deputado federal para qualquer partido. O cara sai do partido e já vira réu no processo de expulsão. O partido quer o mandato dele de volta. Não é por questões políticas, é por questões financeiras. Eles querem a grana que ele representa a cada ano no fundo partidário, para sustentar os partidos, o fundo que sustenta os partidos, e a cada eleição para bancar a campanha de cada um deles. 35% desse dinheiro, desses recursos, desses 5 bilhões, são distribuídos também para partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara. Então, você vê que deputados federais têm um privilégio maior na distribuição desse bolo. É só ir somando ali os 48% mais esses 35%, estamos falando ali de 83% desse dinheiro que vai exatamente, que o critério é o número de deputados federais, etc., ou de representação, partidos representados por deputados federais. 15% são divididos entre os partidos que têm representantes no Senado Federal. E 2% são divididos, esses 2%, igualitariamente, entre todos os partidos, inclusive aqueles que já levaram a parte do leão. É uma beleza, é um tipo... Isso lembra muito aqueles filmes em que os sujeitos, os bandidos, depois de um assalto, eles fazem ali uma reunião para fazer a distribuição do produto do assalto. É basicamente uma coisa como essa que a gente assiste. Você pega a relação de partidos, todos eles recebem alguma grana. Tem até um tal de partido, um tal de sigla UP, que recebe 3,7 milhões. Ninguém sabe que partido é esse, né? É um partido radicalóide aí, de esquerda, que inventaram esse partido aí, porque registraram lá, cumpriram aquele manual de instruções de como criar esse grande negócio que é partido político no Brasil, passaram a receber essa grana. É uma daquelas questões mais vergonhosas que a gente enfrenta aqui neste país. E não terá solução, sabe por quê? Porque quem tem que tomar decisões são exatamente aqueles que se beneficiam dessa tunga no bolso do cidadão brasileiro. Agora nós vamos...